sexta-feira e eu tenho um auxiliar a para falar sobre a atividade física complementar como fazer com que a sua atividade ela seja mais sustentável evitar lesão enfim você precisa é importante qual atividade com qual frequência vamos falar sobre isso certo então até daqui um pouco a necessidade ou não de fazer uma atividade complementar pode ser um assunto bem polêmico principalmente quando o pessoal começa a querer complicar muito colocar muita informação mas tem que pensar no seguinte ângulo tô na função com o peteco ter algumas interrupções ao longo do vídeo x eu já vou a gente vai terminar e a gente já vai esquecer que fazer aqui comigo quer sentar aqui tá bom então vai indo lá que eu já vou tá bom essa história ela pode se tornar bem polêmica principalmente quando o pessoal começa a colocar muita informação algumas pessoas elas conseguem observar uma melhora imediata outras pessoas elas só se sentem mais cansadas isso porque uma atividade auxiliar ela deve ser incluída de forma progressiva e bem programada porque senão passa a ser apenas mais uma atividade física somando estresse e aumentando a chance de ter lesão quando na verdade a ideia de uma atividade auxiliar deveria ser minimizar a chance de lesão e tentar oferecer um pouco de diversidade dos estímulos quando você faz uma única atividade por mais completa que ela possa aparecer infelizmente não existe atividade física que é completa e isso pode ocasionar desequilíbrio muscular que podem estar associados a desequilíbrio de força ou alongamento flexibilidade fazendo com que você tenha uma porta aberta para lesões para processo degenerativo tudo isso ele pode ser evitado fazendo uma outra atividade para tentar reestabelecer esse equilíbrio muscular todas as articulações do nosso corpo elas possuem um grupo de músculos que trabalham para manter um bom alinhamento da articulação possibilitar liberdade de movimento com controle caso isso não aconteça de novo processo degenerativo acelerado e uma porta aberta para lesão para fazer uma analogia de como isso acontece vamos imaginar que a articulação do seu joelho é um carro andando na estrada a 120 km por hora os quatro pneus eles são representados por quatro músculos distintos que estão conectados ou que passam pela sua articulação por mais que os quatro pneus estejam lá presentes quando você tem apenas um pneu com uma calibragem diferente você começa a perceber que o seu carro ele começa a andar de forma instável quanto maior for a diferença de um pneu da calibragem em relação aos outros pneus mais severa é essa falta de controle do carro fazendo com que você tenha que parar para calibrar os pneus ou se você insistir em continuar fazendo aquilo você pode bater o carro ou capotar o carro exatamente isso que acontece na sua articulação caso você tem um desequilíbrio muscular a sua sua articulação ela começa a trabalhar de forma não eficiente fazendo com que você tenha que parar em algum momento por dor ou se você insistir continuar a sua atividade com a musculatura desequilibrada você pode acabar lesionando de forma irreversível esse vídeo foi apenas um alerta de que não existe atividade física completa e em geral as atividades de esforço repetitivo já tô indo tô acabando esse precisa ainda da piscina então vamos já tô acabando geralmente essas atividades a geralmente a geralmente essas atividades de esforço repetitivo natação corrida mountain bike ciclismo elas criam desequilíbrio muscular elas criam elas criam desequilíbrio muscular fazendo com que você precise da assessoria de um bom profissional de educação física para identificar no seu caso qual a atividade recomendada se está mais associada a fortalecimento ou alongamento flexibilidade ou a combinação dos dois lembre essa inclusão de atividade física ela deve ser feita de forma bem orientada progressiva e de forma bem organizada completa esse vídeo foi só um alerta de novo infelizmente não as não existe atividade física completa quanto mais você se envolve com a atividade que você mais gosta mas você tem que se preocupar com a manutenção dessa atividade tchau até a próxima vou brincar com o peté vamos brincar vamos jogar esse bem grandão tchau tchau pessoal tchau até a próxima e não fala palavrão não fala essa palavra feia a gente tá fazendo um review para ver se esse tal já é fone resistente à água ele é resistente a água ele é resistente a água eu espero que ele não dê pau aí já deu pau já a água que aconteceu que aconteceu agora não sei se é uma gota na lente ou se deu pau mesmo olha ali ó não sei se é uma gota na lente ou se deu pau fala para o povo o que a gente está fazendo você para de falar essa palavra feia que que essa palavra feia vamos mergulhar sim sim assim tchau 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 tchau